A nuvem de poeira mais extensa foi registrada em Arthur Nogueira e pôde ser vista de longe. A velocidade do vento também chamou a atenção dos moradores. Quem passou pela rodovia também registrou uma nuvem que encobriu parte da pista na altura de Hortolândia. Em Campinas, o vento forte também foi acompanhado por outra nuvem densa. Em Paulínia, a terra vermelha subiu nesse terreno baldio que fica na frente de um condomínio. O fenômeno também foi registrado por moradores de Santo Antônio de Posse e Sumaré.